Quem é o famoso que pediu demissão da emissora que ele trabalhava e falou que vai embora do Brasil? Então, é o Felipe Simas, ele decidiu voltar lá com a Globo, ele viveu com a família em Los Angeles por anos e ele tem planos de ir para os Estados Unidos e o pai dele, que é o Beto Simas, tem academias de capoeira nos Estados Unidos. O Felipe e o irmão Rodrigo passaram a infância e adolescência lá nos Estados Unidos. Ô Lombardo, o que vai ser do Brasil agora sem ele? Sem tomar café hoje, viu? Por causa disso, agora vem cá. Eles são em três irmãos, não é isso? Tem mais um irmão, né? Tem, são vários irmãos. O outro também vai para Los Angeles? O outro é o... Ou vai para Portugal? Academia de Capoeira lá faz sucesso.